Olá Felipe, boa noite também a você. Começa agora o CNN Mercado, a última edição. O Ibovespa fechou em queda de quase 1% a 107 mil pontos nesta terça-feira. O dólar oscilou ao longo do dia, mas fechou em alta, cotado a R$ 5,20. Destaque para as ações do Carrefour e do Banco do Brasil, que ficaram entre os maiores ganhos após a divulgação dos balanços do quarto trimestre. Na outra ponta, as ações da Eletrobaix caíram mais de 4%. O que vem pesando são as notícias de que a Advocacia Geral da União estuda como questionar a privatização da companhia. No mercado de juros, as taxas com prazos mais longos encerraram o dia em alta. Por aqui, os investidores continuam acompanhando o embate entre o governo e o Banco Central. Durante um evento do BTG Pactual, na manhã de hoje, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse que é preciso ter boa vontade com o governo Lula. Campos Neto também disse que o embate classificou como legítimo o debate sobre a taxa de juros. As afirmações têm um tom mais conciliador, que contrasta com as críticas feitas por Lula, aliados e também dirigentes do PT à condução da política monetária do Banco Central. Outro ponto de divergência é a meta de inflação. Campos Neto afirmou que foi procurado pelo Legislativo para alterar as regras sobre a mudança da meta, mas negou a proposta. A reunião do Conselho Monetário Nacional está marcada para quinta-feira. Agora há pouco, o ministro Fernando Haddad disse que a meta de inflação não está na pauta da reunião. De olho no cenário externo, o mercado repercutiu a divulgação dos dados da inflação americana, que permanece elevada, adicionando pressão para mais aumentos do Federal Reserve. O índice subiu 0,5% em janeiro, antes 0,1% em dezembro, dentro do esperado. Na base anual, a inflação ficou em 6,4%. E ainda falando de inflação, o índice de preços ao consumidor na Argentina chegou a 98,8% no acumulado de 12 meses. Isso mesmo, quase 100%. A notícia destaca no nosso site. Na comparação de janeiro com dezembro, a inflação foi de 6%. Os itens de lazer e cultura, seguidos por habitação, foram os que mais pesaram no resultado. E o Nubank divulgou agora há pouco o balanço do quarto trimestre do ano passado. O lucro líquido ajustado foi de 113,8 milhões de dólares. No trimestre anterior, o lucro líquido ajustado havia sido de 63 milhões de dólares. O CNN Mercado volta amanhã, às 9h25 da manhã, com a Thais Herédia. Boa noite.